E aí amigas e amigos, tudo bem? Por aí voltei para mais um vídeo e se você não for inscrito ainda nesse canal, se inscreve aí, ajuda a amiga, deixa um like, que só assim o YouTube, né, vai entender que um vídeo é legal, vai recomendar para outras pessoas e assim vai me ajudando a crescer aqui na plataforma também. Eu vim compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo, quem me acompanha já sabe que eu tenho um monte de perfumes, tanto nacional e importado, não sei dizer para vocês hoje exatamente assim, quantos perfumes você tem, Ruth? Eu não sei, porque eu parei de contar, eu fiz muitos desapegos, doei, enfim. Então é o seguinte, é a primeira vez que acontece e eu falei, não, tem que compartilhar com as pessoas, tem que contar mais sobre essa fragrância. Lembrando o seguinte, eu não sou patrocinada, eu não ganhei esse perfume, eu comprei com o meu próprio dinheiro, então não é uma publicidade. É exatamente a minha experiência, o que aconteceu comigo e eu vim compartilhar com vocês. Então o negócio é o seguinte, perfume que durou três dias na minha pele. Gente, eu fiquei chocada, porque eu tinha usado, né, o perfume que na verdade não tinha usado, eu tinha dado uma borrifada e tinha testado para saber o cheiro dele, como ele é de fato. Mas guardei como ocasião especial, até nos horas da semana eu falei isso e tal, mostrei o perfume e hoje eu vim falar com vocês que o perfume durou três dias. Gente, nunca aconteceu, eu tenho perfume sim muito mais caro e nunca aconteceu isso. E ele durou como? Eu usei o perfume e daí eu tomei banho, o cheiro continuou. Passei o perfume por cima, né, outro perfume para eu ver se saiu o cheiro e não saía. E isso foi durante três dias, gente, demorou três dias para eu não sentir mais o cheiro do perfume, tanto no meu corpo, tanto quanto no meu cabelo. Ficou três dias o perfume em mim. Então eu vou falar primeiramente as notas, depois, lógico, né, vou mostrar o perfume, mas vou falar as notas para vocês, né. A marca diz que é um Chiple Floral Wood e as notas são as seguintes, notas de topo. Laranja sanguínea, mandarina e cereja. Notas de corpo, tem gardenia, mel, flor de laranjeira, jasmin e pêssego. Ah, tem ylang-ylang também. E nas notas de fundo, a gente tem patioli, baunilha, caramelo, musk e cedro. Sem mais enrolação, tô pegando aqui para mostrar para vocês esse perfume aqui, que é o Obsessed. Ele é lançamento aí da We Pink, mais uma vez falando, o We Pink não sabe quem eu sou, além de uma consumidora, né. Lógico que eles têm milhões de consumidores, pessoas não sabem quem eu sou. Não é publicidade, eu não tô aqui, ah, puxando o saco, nem nada, porque eu não preciso disso. O perfume fui eu que comprei, com o meu dinheirinho, né, do meu trabalho. E, gente, que perfume é esse? Pra mim, é um perfume que, assim, eu tenho outros similares ao Skandal, então ele segue a mesma proposta. Já vi outras pessoas dizendo que algum flunk, não sei se é o Skandal Midnight, by Night, gente, eu não sei o nome do Skandal, se vocês souberem, deixa aí. Algum flunk da linha, enfim. Só que na minha pele, ele ficou com o mesmo cheiro de outros similares do Skandal que eu tenho aqui. Então, como eu notei aqui nas notas, tem essa cereja que é o meu olfato, ela não é perceptível, infelizmente. Eu já ia borrifar, mas não vou não, gente, pra ver se perfume some de vez. É, eu não consegui perceber, sabe, a cereja desse perfume. Pra mim, é um perfume, basicamente, quem tem as notas, é o mel, a flor de laranjeira, e a gente consegue sentir bem evidência, essa baunilha, esse caramelo, né, essa coisa, essa pegada mais forte do perfume, vamos dizer assim, as notas de fundo desse perfume. Eu até olhei, achei que tivesse âmbar, mas não tem, que eu sinto ele dar uma esquentada, não é uma leve, não, uma esquentada mesmo. Perfume quente, sedutor, sensual, perfume até com uma pegada misteriosa mesmo, isso aqui é perfume pra quem quer chamar atenção, perfumão de mulherão que quer sair por aí, deixando o seu rastro, né, arrasando o quarteirão, essa é a pegada desse perfume. Se você é uma mulher, uma menina mais comedida, mais tímida, não gosta de chamar tanta atenção usando um perfume, então corre, porque esse aqui não é pra você. O frasco, né, vermelho com preto, assim, né, já vem trazendo esse degradê, já mostra o que traz a fragrância, o nome dele, né, Obsesse de Obsessão, né, então já mostra realmente a que o perfume veio, né, veio pra chegar chegando, né, dessa maneira, como falei pra vocês, é, é, o E-Pink não fala sobre inspirações e tudo, mas a gente vê aí que os perfumes que eles vêm lançando, de muita qualidade, extrema qualidade, eles puxam, né, geralmente pra algum outro, né, a gente tem o VF, que parece demais, o Lanterdi, aí tem o Antoche, o Laranjo, não me fugiu o nome, que ele puxa, né, pro Lavi, enfim, tem algumas semelhanças. Agora esse aqui eu achei que ficou muito parecido. Eu acho que é um perfume bem linear, tá, na minha pele, quando a gente diz que um perfume é linear, a maneira que você borrifa e que ele evolui, ele já fica. Ele não teve muita alteração, tipo, ah, ele sai mais cítrico, depois vai evoluindo, vem o corpo floral, depois vem as notas mais quentes, não. Na minha pele, um perfume linear, desde que eu borrifo aqui, já vem a nota de mel e ela já fica super carregada com as outras notas doces e do início ao fim. Então, ele permaneceu assim, um perfume bem linear. E como eu falei pra vocês, um perfumão que se você ainda não conhece, precisa gostar, tá, gente? Eu nem posso falar, conheçam antes e tal, testem, porque eles, assim, né, agora que eu acho que tem algum quiosco ou outro, mas isso aqui é blind que a gente dá. Então, assim, se você gosta desse candle, se você gosta desse tipo de perfume, esse aqui vai te agradar muito, gente. Eu tô chocada com a fixação desse perfume. Foi três dias sentindo o cheiro dele. E daí agora, né, eu vou também diminuir as borrifadas. Eu confesso pra vocês que eu não dei duas, nem três, nem quatro, né? Toma um banho de perfume, eu uso perfume assim mesmo. Mas eu vou diminuir porque o tanto que ele grudou, eu gosto que gruda, mas, poxa, três dias eu passava outro perfume, o perfume sumia, já vinha novamente o cheiro do Obsessed. Então, assim, perfume de extrema qualidade, super recomendo. Acho que custa R$249, R$59, alguma coisa assim. Acho super caro, né? Eu acho caro. Comprei na promoção, mas vira e mexe, eles estão aí na promoção, você consegue pegar por uns R$90, R$120, mais ou menos, tem que ficar de olho. Que é o E-Pink, que coloca as promoções diariamente. E eu precisei vir compartilhar isso com vocês. E esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo!